Você consegue fazer um ventilador soltar bolha de sabão? Um ventilador soltar bolha de sabão? Sim! Não, não tem como! Tem sim, tem jeito! Tem jeito? Tem jeito! Então vamos tentar descobrir! Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira, pai do Pietro, e eu fui desafiado por esse moleque pra fazer um ventilador que solte bolha de sabão! Ó, vou ver se eu consigo aqui, ó! Vou engenhar alguma coisa aqui, vou estruturar, vou ver se eu consigo fazer alguma coisa que solte bolha através do ventilador! E vou mostrar pra vocês! Se você chegar agora no canal e não é inscrito, se inscreva aí! Deixa o joinha no vídeo e compartilha aí com a galera aí! Ó galera, a gente vai ocupar pra fazer o ventilador, a gente vai precisar de duas garrafas PET! Nós pegamos essas garrafas PET aqui, a gente vai usar essas duas garrafas PET! E a gente vai cortar essa garrafa PET bem aqui, assim ó! Mais ou menos, e a gente vai fazer uma hélice dela! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto